Maluxir Antigos Combatentes Libertação Terus Nain declara-se for apoio da candidatura Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a eleição presidencial. Grupo Antigos Combatentes Libertação e a Aldeia Terus Nain Suco Vila Verde declara-se for apoio da candidatura Rússia e Partido Fretelim Francisco Guterres Luolo e a eleição presidencial. Período Tina-Rionrua-Ruanulo-Ressin-Rua Torre-Rionrua-Ruanulo-Ressin-Rito Representante Antigos Combatentes Terus Nain Se deposita votos confiança baluolo. Ami se fila, ba amina partidu Fretelim e a eleição presidencial. Ami se fila, ba amina partidu Fretelim, ba amina partidu Fretelim, ba amina partidu Fretelim, ba amina partidu Fretelim. Fretelim, ba amina partidu Fretelim, ba amina partidu Fretelim. Cristóvão Silva Erteteli Fretelim, ba amina partidu Fretelim. Fretelim, ba amina partidu Fretelim. Fretelim, ba amina partidu Fretelim. Fretelim, ba amina partidu Fretelim.